Vamos aqui na futura arena Limoeiro Cross Galera aí fazendo reconhecimento aí de pista aí Deus quiser em breve aí com apoio aí da Prefeitura Municipal Do Governo do Estado Com os amigos empresários aí Se Deus quiser vamos fazer essa arena aí Deus quiser Agradecer o empresário Luiz Girão aí pela doação desse terreno Local show Espaço show mesmo hein da maçã Visão aqui de Tableto do Norte Limoeiro, Pixeré Galera aí se prepara aí pro Enduro de Limoeiro Dia 10 de junho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau